Cajuru Responde Atenção, jagunços da mídia, picaretas, funcionários do Marconi Que ficam vigiando as minhas redes sociais e me xingando A partir de terça, entrem ao vivo comigo Entra aí, estelionatário, radialista Você que eu te conheço, o assassino O que matou um sujeito em Tocantins com uma garrafa, com uma faca enferrujada Devia estar na cadeia Entra aí Ao vivo comigo Vamos ver Vamos ver Tenha coragem Que eu vou falar quem é você, vagabundo, patife Mas pra você que é sério Que é goianiense Que é eleitor E que deseja saber algo de mim Politicamente como candidato a vereador 44.444 o meu respeito Quem agora, Gabriel? Mário Humberto Mário Humberto quer saber o que? Você acha possível privatizar os pontos de ônibus? Privatização dos pontos de ônibus Ele quer saber se é possível Caso o Cajuru seja eleito vereador Amigo querido De forma objetiva pra você Eu já fiz até uma proposta Não está entre as 18 É uma outra proposta Porque aí é projeto de lei Proposta É aquela que eu posso fazer E eu posso cumprir Porque eu não vou depender do prefeito E nem dos vereadores Correto? Essa então eu posso fazer Porque só depende da minha palavra Da minha honra Para com vocês Por isso eu registrei em cartório Minhas propostas Se eu não cumpri-las Você pode me processar Com todo o direito Agora, projeto de lei Eu dependo de quê? Eu dependo da Câmara E provavelmente Se eu for eleito por você Caso seja esse o seu desejo Goianiense Muitíssimo obrigado E você não vai se arrepender Eu vou fazer história Como vereador Pode ter certeza disso Aí eu dependo da Câmara E é claro, gente A Câmara vai ser a maioria Contra mim Porque eu vou subir No plenário todo dia Falar quem é ladrão Quem está roubando O seu dinheiro Falar quem tem parente No gabinete Quem contratou parente Nos cargos Que ele tem como vereador Você não tem a dúvida Eu vou dizer Quem é vereador Do Bicheiro Cachoeira Quem é vereador De dono de transporte coletivo Quem é vereador De dono de loteamentos Em Goiânia Quem é vereador De empreiteiro Quem é vereador Do Marconi Quem é vereador Do prefeito eleito Porque cada um desses Tem um grupo O Bicheiro tem oito Vereadores na Câmara O Cachoeira Oito Que ele elege Que ele banca Então eu vou dizer Isso tudo Consequentemente Eles vão ser meus inimigos Os colegas vereadores Tomara Deus Que sejam eleitos Bons colegas E que pensem De forma diferente Que se juntem a mim Numa briga Para a gente mudar Essa Câmara Que é um chiqueiro E eu não vou querer Pegar nem o cheiro Dessa caatinga Essa é a realidade Agora O meu projeto de lei Que eu quero propor Eu vejo isso Como única solução Estou aí Na TV Assistindo As propostas Dos candidatos Da prefeito Até agora Nenhuma Correta Todas Tem demagogia E mentira E já tem o que Nas propostas Dos prefeitos Já tem Claramente Que eles vão Pipocar Para os donos Empresários Dos transportes Coletivos Que viraram Um cartel Na prefeitura De Goiânia E que mandam No transporte Coletivo De Goiânia Há quanto tempo Estão bilionários Mentira Do candidato Que falar Que dono De empresa De transporte Coletivo Está em dificuldade Dificuldade Uma ova Ele está rico Bilionário Se ele quebrou Ele quebrou Por outro motivo Não foi por causa De transporte Coletivo Com esse preço Da passagem De 1370 Hoje não Não é por isso não Agora ele fala Desculpa o nome dele Esqueci Ele fala Hein? Jobson O Jobson Ô Jobson Você fala em ônibus Com ar-condicionado Em privatização A minha opinião Sabe qual é que é? Tem que começar Tudo de novo Tem que zerar O prefeito Que tiver coragem Feito E que for independente E que não for Propineiro Corrupto Ele tem que assumir A prefeitura Dia 1º de janeiro De 2017 Ele tem que chegar O prefeito No primeiro dia E pegar os contratos Da prefeitura Com os empresários Donos de transporte coletivo Chamá-los E zerar Começar tudo de novo É um novo contrato Com novas exigências Tipo ar-condicionado Tipo Condições dignas Para você Usuário do transporte coletivo De Goiânia Que na verdade É um admirável Gado novo Como canta Zé Ramalho Você é tratado Como um gado Literalmente Como um gado Como um boi Como tem um aqui Na minha frente Aliás Como um boi Você é tratado Meu amigo Então Essa é a minha proposta Que não é proposta É um projeto de lei E é isso Que eu vou obrigar Caso seja eleito Por vocês Abraço Jobson Tchau